Hey guys, aqui é o Thiago do canal The English Den e sejam bem-vindos a mais um vídeo. O objetivo desse canal é ajudar você a rock your English. Em outras palavras, ajudar você a aprender inglês bem e aprender inglês direito. Então se você tem interesse por isso e é novo por aqui, já se inscreve no canal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai assistir juntos o trailer do The Last of Us Part 2. Eu tô muito animado com esse jogo que vai ser lançado em breve, se eu não me engano é dia 19 de junho. Ele vai ser lançado e eu adorei o primeiro The Last of Us, eu joguei ele quando ele saiu pro PS3. Eu devo ter zerado ele pelo menos umas três vezes e agora eu estou muito excited, muito animado com o The Last of Us Part 2 que tá chegando aí logo em breve. Então hoje a gente vai assistir o trailer e eu dividi o trailer em quatro partes, ok? O trailer tem mais ou menos ali dois minutos, então quatro partes vai dar mais ou menos 30 segundos cada parte, ok? Eu fui assistindo o trailer e legendando ao mesmo tempo. Deu um trabalhinho, mas foi bem divertido. Por sinal, se você gostou dessa ideia, já dá um like no vídeo porque isso me ajuda bastante aqui no YouTube. E é assim que vai funcionar hoje, né? Então a gente vai assistir ali a primeira parte, tem a legenda, a gente dá uma pausinha, eu explico alguns detalhes da língua e a gente vai continuando assim até a parte quatro que é a última, beleza? So, are you ready? Here we go. Let's watch the first part of The Last of Us Part 2, the trailer. Let's watch the first part of The Last of Us Part 2, the trailer. Beleza, então aqui o personagem, o Joe, se eu não me engano é Joe o nome dele, ele começa dizendo isso. I know you wish things were different. I wish things were different. But they ain't. Ok? Então, quando ele diz I wish things were different. You wish things were different. Essa é uma frase bem legal que a gente pode usar pra falar sobre coisas que a gente gostaria que fossem verdade. Coisas que a gente gostaria que acontecesse. But they ain't. Ok? Essa palavra, ain't, é uma gíria. Ok? Ain't é uma gíria. E por ser uma gíria, ela não existe na gramática da língua inglesa. Não é uma palavra formalmente registrada ali, né? É uma gíria, né? Que é uma gíria que a gente usa geralmente pra frases negativas, certo? Então aqui I wish things were different. But they ain't. Eu gostaria que as coisas fossem diferentes. Mas elas não são. Ok? Digamos que a maneira correta aqui, na verdade, seria I wish things were different. But they're not. Ok? Ou I wish things were different. But they aren't. Ok? Mas ain't é uma gíria, né? É o que a gente chama ali de street language. Sabe? Street language. Linguagem. Língua de rua. Né? E é isso que significa, né? Ela substitui ali um negativo na frase. Galera, com relação ao ain't, pessoalmente, eu nunca falo. Eu nunca falo ain't. Eu sempre prefiro falar da maneira correta, né? Que é Is not, are not, have not. Eu uso o negativo normal ali, certo? Claro que quando eu canto uma música, por exemplo, que tem o ain't, eu vou cantar o ain't, claro. Ou quando eu vejo num jogo, num filme, né? Eu entendo, eu sei o que que é. Mas eu pessoalmente não uso. Por ser uma gíria, né? Por ser street language, né? Linguagem de rua, né? Eu pessoalmente não uso. Mas isso sou eu, ok? Se você quiser usar, feel free. Ok? So now, let's watch part two of the trailer. Check it out. I'm leaving tomorrow. Do this smart? I'll be leaving Jackson vulnerable. So they just get to get away with this? Ok, então nessa parte aqui, a Ellie diz duas coisas, né? Primeiro ela diz, I'm leaving tomorrow. Note que a frase aqui está no present continuous. No presente contínuo. Lembra das suas aulas de inglês? Sobre o present continuous. Que a gente usa o present continuous, esse tipo de frase com ing, pra falar de algo que está acontecendo agora, no momento. Por exemplo, right now, I am talking to you. And you are listening to me. We are learning English together. Certo? Então essas coisas estão acontecendo agora, neste exato momento. Porém, você também pode usar o present continuous para futuro. É só você usar a mesma frase, a mesma estrutura. Só que aí no fim dela, você coloca um tempo de futuro, como tomorrow, next week, next weekend. Ok? E você usa o present continuous dessa forma, pra falar do futuro, quando você quer se referir a algo que você já está 100% decidido, que você vai fazer. Não tem dúvida nenhuma, você vai fazer isso. Então quando a Ellie diz aqui, I'm leaving tomorrow, ela já está decidida, isso vai acontecer. Ponto. Eu vou embora amanhã. Certo? Então eu selecionei aqui porque é interessante mencionar que o present continuous também pode ser usado no futuro. Beleza? E aí ela fala um pouco mais pra frente aqui do trailer. So they just get to get away with this. So they just get to get away with this. Então esse phrasal verb, to get away with something, significa quando você faz algo errado e você não sofre as consequências por aquilo. Você não sofre nenhum tipo de punição. Você escapa. Sabe? Então to get away with something significa fazer algo errado e conseguir escapar da punição. Não ser punido. Certo? Então ela está falando aqui. So they just get to get away with this. Então eles fizeram isso com a gente. Imagino eu que foi algo ruim, algo errado. E nada vai acontecer com eles. Essa é a ideia que ela está passando aqui. So now let's watch part three of the trailer. Check it out. How did you find us? You can't stop this. I want what you want. But not at any cost. Beleza, então aqui nessa parte eu selecionei quatro frases, ok? So check it out. A primeira ali, um inimigo dela no trailer pergunta, né? How did you find us? How did you find us? Ok? Essa frase, essa pergunta está contraída. Ela está no passado, no simple past, ok? E essa contração no começo, how'd you, how'd you, na verdade é how did, how did you. Então a pergunta completa aqui que ele faz seria, how did you find us? Mas note que no trailer ele contraiu, ele falou bem abreviado, how'd you find us, how'd you find us. Então fica um how'd you, how'd you, how'd you, certo? How'd you find us, como você nos encontrou, ok? Uma outra frase aqui, né, que a gente vê ali no trailer. É uma frase simples de entender, né? Eu quero o que você quer, eu quero a mesma coisa que você quer, mas eu selecionei ela por conta da pronúncia, né? Note que se você voltar, você vai ouvir o ator ali, né, o personagem, falando, não falando os tês, não pronunciando os tês do want e do what. Porque se eu fosse falar os tês, ficaria algo do tipo, I want what you want. Mas se você ouvir de novo ali no trailer, I want what you want. I want what you want. Então note que os tês não estão sendo falados aí. I want what you want, ok? I want what you want, got it? E aí mais uma frase, but not at any cost, but not at any cost, não a qualquer custo, ok? Mas note aqui também a pronúncia, né? E aí nós temos but, not, at, any cost. É tudo conectado aqui, é tudo junto, né? Então, but not, but not, aí ele junta ali, but not at any, but not at any, but not at any cost, but not at any cost. Ele fala bem rápido, mas é assim que ele diz, ok? But not at any cost, beleza? É legal notar essas conexões que acontecem no inglês falado, né? Porque isso vai te ajudar muito a entender melhor, ok? Às vezes os alunos, eles me dizem que é difícil entender filmes ou seriados, porque o pessoal, os atores, falam muito rápido. Isso é verdade às vezes, mas também uma coisa que acontece muito é esse tipo de detalhe. Eles falam bem conectado, eles conectam bem os sons das palavras, ok? Então nesse caso aqui, né? But not at any cost. A gente não ouviu but not at any cost, entendeu? Então é muito importante você prestar atenção nessas conexões. Você precisa falar assim? Não necessariamente, ok? Eu pessoalmente gosto de falar assim, né? Eu gosto de falar também mais conectado, porque eu acho que isso me ajuda a ser mais fluente, certo? Mas você não precisa se sentir obrigado em falar dessa maneira. O mais importante, na verdade, é você notar que essas conexões acontecem, para você conseguir entender, para o seu listening ficar melhor, ok? E aí mais uma frase dessa terceira parte. I really hope you make it. I really hope you make it. I really hope you make it significa eu espero que você consiga, né? É um rapaz que diz para ele, né? I really hope you make it, ou seja, o que quer que a L ali, né, tá tentando fazer, tá tentando conseguir, né, fazer, ele tá falando, eu espero que você consiga fazer o que você quer, né? I really hope you make it. Então esse make it tem essa ideia de conseguir, né, conseguir algo. We made it, né? Conseguimos, né? Então I really hope you make it. Eu espero que você consiga fazer o que você quer fazer. Now let's watch the last and final part of the trailer. Check it out. I have to finish it. There's a cost. Ok, então nessa última parte nós temos duas frases legais aqui. Primeiro, Nós poderíamos ter te matado, né? É isso que ela diz ali para ela, né? Nós poderíamos ter te matado, mas não o fizemos, né? Então, nós poderíamos ter te matado. We could have killed you. Mas eu selecionei essa frase de novo pela pronúncia. Note que é tudo meio que conectado ali, né? We could have. We could have. We could have. Então o could have fica um could have. We could have killed you. E aí a L termina dizendo Maybe you should have. Maybe you should have. Então, nós poderíamos ter te matado. Talvez você deveria ter feito isso, né? Note que aqui no caso eu selecionei porque é uma conversa que está acontecendo ali, né? A primeira pessoa diz para ela We could have killed you. E aí ela responde Maybe you should have. Mas na resposta ela não repete Maybe you should have killed me. Porque já foi mencionado anteriormente. E isso é bem comum no inglês, né? Se algo já foi mencionado anteriormente, é bem comum você não repetir aquela mesma coisa quando você responde. Você meio que faz até a metade da frase ali, digamos, e para. Foi o que ela fez. Porque a frase completa aqui seria Maybe you should have killed me. Mas aí ia ficar muito repetitivo, né? Imagina. We could have killed you. Maybe you should have killed me. Sabe? Então para ficar menos repetitivo, fica dessa forma. We could have killed you. Maybe you should have. Mas a gente entende que a L está se referindo a Killed you, né? Matar ela. Ok? Então era isso que eu tinha para vocês hoje, pessoal. O trailer desse jogo está animal. E se o jogo for tão bom quanto o trailer, I'm happy. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha sido divertido e tenha agregado para o inglês de vocês de alguma forma. Dá um like no vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E compartilhe com amigos, parentes, pessoas que têm interesse por aprender inglês. Beleza? Dá uma olhadinha na descrição também. Porque aqui na descrição do vídeo tem o link para o curso do BRKSDU sobre criar conteúdo online para o YouTube. Se você tem interesse em criar um canal no YouTube, recomendo muito você fazer esse curso. Eu tenho feito esse curso e tenho aprendido muita coisa bacana. Ok? So, guys, thank you very much for watching this video. I'm Thiago for The English 10. And happy learning. Keep rocking your English. The Last of Us Part 2. Yay!